E eu não tô pra dar papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe qual a chave pro rap Bando de pé de breque, não sei se nasce track, o dinheiro é o caralho Soltário cresceram na era do Snapchat, snapback, pegue Toda licença que eu faço pro estar aqui nesse pedaço Agora dá licença, eu vou matar esse cabaço Esse é o meu com drama, e aqui é sem trama Você nunca viu uma pepeca e botou uma chama Cê fala em pegar fogo na rima, você é pouco Cê tá ligado, mano, que aqui tirou no coco Cê vai chegar a gastar no meu cabelo Mas antes de gastar aparência, vê se tu olha no espelho Porque eu faço a consciência, cê vê a penitência Meu rap é fruto da experiência Enquanto tu chega, fala em critica Você tá cheio de fome com essa cara, precisando de marmita Qual foi? Eu sei que tu vai falar de pra cá Porque que eu faço meu freestyle, mano, eu não vou parar Você vai chegar e falar de artéria Eu vou gastar sua mãe de tanto cheiro, apoia lá e tu com artéria Mas cê tá entendendo o que eu faço num compromisso Eu faço meu freestyle, parceiro não sai omisso Essa aqui é minha rima, eu mando a disciplina, tá ligado? Eu faço rima, parceiro, essa é minha cena Direito de resposta ali no drama Ah, esse bagulho, esse bagulho, esse bagulho Bagulho é muito doido e eu chego aqui na armada Bagulho é muito doido e eu chego na levada Se namora ele, o cara tá pegando o lente do cara E quando ele tá ligando, eu aponto pra ele Se liga no meu papo, negu não se ajoelho Bagulho é muito doido, mas o rima no momento Se liga no meu papo, eu chego aqui desenvolvendo Aí, eu chego rimando, assimilando Bagulho é muito doido e eu chego aqui deixando Eu pego pra caralho e bago pra um pulo Tu parece um desenho, Rodney ou um esquilo Eu chego na levada, fala que meu pai tá cantado Mas pega o teu pai e leva ele pra sua casa Bagulho é muito doido, agora eu vou gastar Tô cabelo é muito feio, vagabundo eu vou humilhar Deixa o beat virar, acelera a rá Me tira que é verdade Bagulho é muito doido, tá ligado? Eu rimando com a trindade Sabe por que, parceiro? Eu chego na levada Pede jabuticada Fez pra caralho esse cabelo Chego de desenvolvendo Se liga, vagabundo Eu tenho argumento Eu não sou peleba Represento no fio É mais que no estúdio Se sou do batalha, eu mando a MC Eu chego no drama rima Eu faço freestyle e agora nem que te domina Aí, eu verso agora Mulher que é inteligente Segue o papai de dois, quatro dedos Tem que aqui na frente Eu gasto agora no meio da levada Bagulho é muito doido Eu chego na improvisada Eu vou fugindo da sabacidade Eu vou rimando até a praça da trindade Ainda rima é um atropelo Nem o fogo da minha casa consegue queimar esse cabelo Direito de resposta para a Slim Vai falar o que pra ele, irmão? A gente vai isso A verdade falou que é mentira É mentira, a verdade Não, não Aí Pega a essência, meu freestyle nesse papo Não faço aqui neguinho, eu mando só improvisado Falou de atropelar, sai da minha frente Porque eu vou atropelar você como um burro embelepente Você não tá entendendo Deixa eu te explicar Porque aqui o freestyle é foda, parceiro Eu não vou parar Falando do cabelo, eu lula o cabelo dele Faça aqui no meu freestyle, parceiro Eu sei ajoelho O seu cabelo, deixa eu te falar Não é triangular Nem quadrado, ele é circular Como é que pode? Vou te explicar Porque era seu meu rima, meu parceiro Agora eu vou te matar Você tá ligado, mano? Olha só improvisado Seu suvado já tá perdendo Até aliaçado Eu não tô aguentando Seu papo improvisando Com a mulher que vai todo parceiro Eu vou só escutando Esse é o novo drama Falou que vai tacar fogo Você liga meu freestyle E vai até botar fogo Aqui você não tenta E aqui não representa Mas eu vou te fazer freestyle Ver se você se autoestenta Segura a bateria na noite Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Slim Barulho para quem gostou mais Da rima do Nego Drama Barulho para Nego Drama Barulho para Slim Nego Drama classificado para Nego Drama classificado